Nesse vídeo eu vou trazer para você uma nova ideia de canal Dark. O nome do canal se chama Maestria Mental. Fica até o final do vídeo. Esse canal tem apenas 20 vídeos, 8 mil inscritos. É um canal recente. E o que mais me chamou a atenção foi que os vídeos são curtos. Não são vídeos short, são vídeos normais aqui para o YouTube, só que são vídeos curtos. Esse vídeo aqui que pegou 444 mil visualizações, ele tem 2 minutos e 55 segundos. Esse 1 minuto e 44, 1 minuto e 49. Quer dizer, são vídeos fáceis de fazer, mesmo porque são vídeos curtos. Então fica mais fácil ainda de fazer. E aqui eu vou deixar rolar um pouquinho um vídeo mostrando como é feito esse tipo de vídeo aqui. Um me pergunta, pai, qual é o valor da minha vida? O pai lhe entrega uma pedra e diz, filho, se você quer saber o valor da sua vida, pegue essa pedra e vá até o mercado. Olha aí, um vídeo bem simples. Ele coloca só uma imagem aqui de fundo, certo? Uma imagem principal e com alguns efeitos. Alguns efeitos aqui no vídeo. Colocar alguns efeitos. Que é fácil de fazer isso lá no CapCut. Esse vídeo aqui, bem simples. Um vídeo de 2 minutos e 55 segundos. E alcançar essa quantidade de visualizações, olha, muito legal, né? Só por curiosidade, para você saber a respeito de ganhos, esse canal é fator de 97 dólares a 1.600 dólares. Ele tem quase 400 mil visualizações mensais. Então já é um ganho bem interessante. Mesmo que ele ganhe 400, 500 dólares, ele vai estar ganhando já um valor bem legal para um canal novo, né? Um canal recente e um canal com vídeos simples de você fazer, ok? A primeira coisa que a gente vai precisar para fazer esse tipo de vídeo é de um roteiro. Eu vim aqui no chat GPT e pedi para ele criar uma história sobre um filho que pergunta ao pai o valor da vida. E ele criou uma historinha aqui, olha. Bem interessante a história. Eu só vou, eu vou copiar aqui uma parte do texto só para usar como exemplo aqui para vocês, certo? E aqui a gente pode usar duas ferramentas aqui para a gente transformar esse texto em áudio. Uma é o Eleve Labs. Esse site aqui, a qualidade do áudio é incomparável. Hoje em dia no mercado não existe uma qualidade melhor de áudio que se aproxime mais da voz humana do que esse site aqui, certo? Só que esse site você, com o tempo aqui, ele começa a cobrar você. Outra opção que eu vou dar aqui, olha, é o site TTS Smake. Então essa ferramenta aqui é totalmente grátis. Aqui você coloca o texto e aqui você vai só mudar a linguagem. Vou colocar POR, já aparece aqui, olha, português do Brasil. E aqui tem a voz do Antônio, da Maria. Tem várias vozes aqui que você pode usar. É, Duarte. Tem várias vozes aqui, tanto vozes masculinas como vozes femininas, certo? Mas nesse exemplo aqui, e aqui, olha, para você gerar, é só você colocar esses números aqui e clicar em converter. Já vai converter automaticamente. Vai aparecer aqui o áudio e é só você clicar nos três pontinhos e salvar. Nesse exemplo aqui, a gente vai usar a voz do Eleve em Leves. Para converter aqui o texto em áudio, é só clicar aqui em gerar. Ele já vai fazer aqui a conversão e vai transformar. Olha aí a qualidade da voz, é uma voz bem grossa, que tem a ver com esse conteúdo. É uma voz chamativa, que tem muita relação com esse conteúdo. Um belo dia de sol, sentou-se ao lado de seu pai, um homem sábio e experiente. Que legal, né? Para fazer o download, só vim aqui, download. E a gente vai salvar aqui esse áudio. Vou colocar números aqui, que fica fácil. Vou colocar na área de trabalho. Pronto, a gente vai salvar o áudio. Outra coisa que a gente vai precisar é de imagens. Para a gente colocar uma imagem como essa aqui, na criação do nosso vídeo. E eu sempre indico aqui o Léxica. Ou Léxica, uma coisa assim. É só você ir aqui e procurar por imagem relacionada com o seu conteúdo. Você achou a imagem, você clica nela e vem aqui, olha. Baixar, certo? É só vir aqui e baixar a imagem. Tem várias imagens. Eu aconselho que você não pegue imagens assim, não. Nesse formato aqui, é mais adequado para shorts, para TikTok. Você procura uma imagem nesse padrão aqui, certo? Porque vai ficar melhor de você criar o seu vídeo. Porque você vai criar vídeos comuns, vídeos normais para o YouTube. Agora em shorts, aquela imagem que eu vou dar para TikTok fica melhor. Mas procure nesse formato, fica bem melhor. Eu já baixei aqui umas imagens. E eu vou mostrar aqui para você como é que a gente vai fazer. Você vai baixar aí o CapCut, se você não tiver. E agora eu vim aqui, olha, importar. E vou importar o meu conteúdo para a criação desse vídeo. Eu vim aqui em área de trabalho. Eu sempre coloco tudo em uma pasta, certo? Eu coloquei mais de uma imagem aqui. E já aproveitei e coloquei o áudio. Esse áudio aqui você baixa lá na biblioteca de áudio do YouTube. Certo? Então é só selecionar e abrir aqui. Eu aconselho que você baixe lá o áudio na biblioteca de áudio do YouTube. Porque lá você não vai ter problemas com direitos autorais. É preciso de uma música de fundo sem direitos autorais. Certo? Sim, eu vou aqui importar novamente e a gente vai importar a nossa narração, né? Que a gente acabou de criar. Vim aqui, olha. E baixo. Primeira coisa, a narração. Você coloca aqui. Pronto. Coloquei a narração. Deixa eu ver se é a narração. E aqui eu tenho três imagens. Tanto eu posso usar essas três imagens, como eu posso usar somente uma, como mostra lá no vídeo. Eu vim aqui, olha. Já que a imagem não está do tamanho do áudio aqui, da nossa narração, eu clico aqui e puxo até o final. É um vídeo muito simples de fazer. Você vem aqui também, olha, em proporção e você vem aqui em 16 por 9, certo? 16 por 9 é o tamanho do vídeo para vídeos do YouTube. E aqui você viu que ficou umas bordas pretas. O que é que você faz? Você clica aqui nesses pontinhos e puxa até encaixar. E aqui você pode colocar num ângulo melhor. Pronto. Está aí. Certo? Aí nosso vídeo, quer dizer, o vídeo lá do canal, ele tem um efeitozinho. Você pode colocar alguns efeitos. Você vem aqui em efeitos, olha. E aqui a gente vai procurar. Vou vir aqui, olha, efeitos de vídeo. Você clica aqui nessa aba. E aqui a gente vai procurar por natureza. Pronto. Essa aba aqui, natureza. E aqui já tem os efeitos. Você pode colocar esses efeitoszinhos aqui, olha, que é legal. E tem efeitos de fumaça, efeitos de fogo, olha, está vendo? Tem vários efeitos. Você vai clicando em cada uma dessas opções aqui. Mas nesse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou colocar esse efeito aqui, olha. Está vendo? Quando você clica, já aparece na imagem. Olha que coisa legal. Esse aqui, por exemplo, vai ficar alguns pontinhos. Esse aqui vai ficar mais pontinhos. Você clica, puxa e solta aqui. Aí daqui você puxa até o final do seu vídeo. Pronto, olha. Era uma vez um jovem chamado Pedro, que em um belo dia de sol, sentou-se ao lado. Aqui tem a opção também, olha. Essa opção aqui, atmosfera. Você pode colocar no máximo. Vou diminuir aqui, olha. A do de seu pai. Está vendo? Ele vai ficar... Um homem sábio e experiente. Ele vai ficar com menos pontos aqui na imagem, né? Aqui tem a velocidade. Você pode diminuir ou aumentar a velocidade. Você diminuir ou ficar um pouco mais lento, olha. Uma pergunta que há muito tempo me intrigava. Olha, que legal. Pronto, você já colocou um efeito. É legal que você coloque esses efeitos, porque a imagem não fica estática. O vídeo fica mais interativo. Você pode colocar um efeito nessa imagem também, olha. Um efeito como esse, com a imagem se movimentando aqui, olha. Como esse. Esse efeito aqui, olha. Está vendo? Olha, se eu clicar, olha como é que fica a imagem. É só você colocar o mouse em cima. Olha que legal. Os efeitos. Olha. Ondulados. Esse efeito aqui, olha. Para colocar um efeito desse. É só clicar e arrastar. Ou então soltar aqui, olha. E aí você coloca na imagem toda, só a metade da imagem. Vou colocar na imagem toda. Olha como é que vai ficar. Era uma vez um jovem chamado Pedro, que em um belo dia de sol... Aí você decide se você quer esse efeito ou se você não quer. Certo? Vai ficar aí a seu critério. Ok? Se não quiser, clica nele. Dá um delete. Se quiser colocar outro efeito, olha. Vou colocar esse aqui. Pronto. Só puxar aqui, clicar, arrastar. Já é outro efeito. Bez um jovem chamado. Ficou muito exagerado. Você coloca aí o efeito que você desejar, certo? Você quem escolhe aí qual é o efeito que você quer colocar. Eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar do jeito que está lá no vídeo. Pronto. Outra coisa que você vai fazer é vir aqui em texto e agora legenda. Você vem em legendas automáticas. Está em português. Você clica aqui e escolhe a linguagem. Se não tiver em português, você escolhe em português. E vem aqui em criar. E agora o que é que ele vai fazer? Vai legendar esse vídeo. Vai ficar um vídeo bem mais interativo, bem mais interessante. Já legendou. Aqui o vídeo é pequeno. Aí você clica aqui em cima da legenda e agora a gente vai configurar. Onde tem aqui fontes, você escolhe uma fonte. Eu vou colocar isso aqui. E aqui eu sempre coloco aqui em estilo predefinido. Eu coloco esse aqui. Esse estilo aqui. E agora eu vou mexer aqui no tamanho da fonte. Estou achando muito pequena? Você vem aqui em fonte. Tamanho da fonte. É só clicar. Você coloca aí o tamanho que você desejar. Se fizer assim grande ou pequeno. Pronto. Vou deixar. Deixa eu deixar. Vamos deixar assim. Pronto. Deixa o vídeo rolar aqui. Esse é um jovem chamado Pedro. Que em um belo dia de sol. E aqui falta colocar a música de fundo. A música é essa daqui. Você clica e arrasta. Certo? Vou deixar essa música aqui. Vem até o final dela. Clica e arrasta até o final. Iguala aqui com o vídeo. E aqui você diminui. Coloca o som baixo. Certo? Para que fique o som. O som de fundo mesmo. Aí você clica aqui. Era uma vez um jovem chamado Pedro. Que em um belo dia de sol. Sentou. Você vê que a voz está muito alta. Você aumenta um pouco mais a música. Pronto. Estou ao lado de seu pai. Um homem sábio e experiente. E fez uma pergunta que há muito tempo o intrigava. Pai. Qual é o verdadeiro valor da vida? Pronto. Legal, né? Você viu como é simples fazer um vídeo como esse aqui? Muito simples. Você consegue fazer um monte de vídeo desse aqui para o seu canal. Todos os dias. Se você quiser. Você já pode fazer 10, 15, 20 vídeos aí. E você coloca em uma pasta. E todos os dias você vai postando um vídeo. Dois vídeos se você quiser. Já que você consegue fazer rápido. E pronto. Seu vídeo vai estar pronto. E para converter o vídeo aqui. Exportar o vídeo. Você vem aqui em exportar. Você coloca um título aqui para o vídeo. Aqui você escolhe a pasta. Clicou aqui. Você escolhe a pasta. Vou colocar aqui a área de trabalho, por exemplo. Vem aqui. Olha. Selecionar a pasta. E depois aqui em resolução. Você deixa 1080p. Aqui em taxa de quadros. Eu coloquei 60 fps. Mas se você clicar. Vou conseguir que você coloque 30. Se o seu computador for um pouco mais fraco. Sua internet também. Certo? Fica melhor. E você vem aqui em exportar. Pronto. Seu vídeo vai ser exportado. Seu vídeo aí para o seu canal Dark. O exemplo de canal Dark que eu mostrei para você. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Valeu mesmo. Até o próximo vídeo.